Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar A partir de agora, o sacode vai começar Sabadão já sabe o procedimento Todos os caminhos te trazem pra esse lado Baile do Egito Melhor que as vezes o que tá ligado Após a meia-noite aquelas coisas mais pra frente O pega-pega-sarra-sarra é liberado E o DJ, no ritmo dos cria, piquezinho acelerado Vai descendo, aquecendo Para na frente dos cria, joga rabo e sarra firme mesmo Envolvente, envolvente Sabadão, baile do Egito, aquelas coisas mais pra frente Envolvente, envolvente Olha pro DJ, vai e joga o rabo Olha pro DJ BR, vai jogando rabo Baile do Egito Agora é sarra-sarradinha Namorar no pod Sarra-sarradinha Namorar no pod Nosso sentimento é só um grupo de pagode Va jogando Beijo em tudo Beijo em tudo Todos os caminhos te trazem pra esse lado Baile do Egito, melhor casa do choto tá ligado Após a meia noite aquelas coisas mais pra frente O pega-pega-sarra-sarra é liberado E o DJ, o ritmo dos cria piquezinho acelerado Vai descendo, aquecendo Para na frente dos cria, joga-rabe-sarra firme mesmo Envolvente, envolvente Sabadão, baile do Egito, aquelas coisas mais pra frente Envolvente, envolvente Barbaro é tudo na pavuna, olha que trabalho lindo Ela pega o mototaxi, sobe e parte o baile do Egito Olha pro DJ, vai e joga o rabo Olha pro DJ BR, vai jogando o rabo Baile do Egito Agora é sarra-sarradinha, namorar não pode Sarra-sarradinha, namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra-sarradinha, vai jogar no rabo E aí E aí Tchau.